Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Às 16 horas, a presidenta vai receber o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. E termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% do público considerado público-alvo, que são cerca de 50 milhões de pessoas. São gestantes, crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, população carcerária, indígenas e profissionais de saúde, entre outros. Essas pessoas são consideradas com mais riscos de desenvolver complicações devido à gripe. Neste ano, a vacina vai proteger contra três subtipos da gripe, determinados pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para este ano. Daniela Almeida, direto do Planalto.